Fala galera, Russell aqui trazendo mais um episódio do Filhotinho de Tirar Nossa Arruhex Solitário. No último episódio a gente tava próximo aqui ao que parecia ser uma represa e de fato... É uma represa? É? E olha o tamanho desse lago, não deu pra saber muito bem porque já tava ficando de noite no último episódio, mas olha o tamanho disso aqui, é gigantesco. E eu também já tô ficando com muita fome, então eu preciso comer urgentemente. Água eu já nem preciso, eu tô hidratadaço, eu preciso comer, sério. Temos que caçar alguma coisinha. Vou utilizar o meu faro aqui, vamos ver se a gente consegue localizar, sei lá, rastros, ou seja lá o que for. Eu preciso comer, preciso de comida. Eu não tô escutando nada também, nenhum piscitaco, oleodromeus, nada. Até vê-lo, podia ter vê-lo aqui. Será que tem pra cá? Ou será que não? Vou dar uma corredinha aqui. Nossa, eu tô ficando com muita fome, sério, minha barriga tá roncando ferozmente. Deixa eu ver, tem um vale aqui, pelo que parece. Vou dar um grito? Não, mas melhor não dar grito não. Porque pode vir um adulto e me caçar e aí eu já era. Ali, ó. Eu tô vendo ele, ele é lá embaixo. Nossa, vamos lá. Acelera. Aí, pessoal, eu vou sair vivo. É lá embaixo. Eu só tenho que sair daqui também porque, sem querer, eu emitir um som. Então, isso pode atrair vários predadores. Vamos correr. Não, não quero quebrar a perna. Acho que aqui não vai rolar. Por aqui. Ó, vocês ouviram? Ah, isso, finalmente. Nossa, comida, comida, comida. Ali, ó. É grandão ainda. Perfeito, vai dar pra caçar perfeitamente. Ali, o orodromeus, ali, ó. Mas eu não tô com muito estamina, então vai ter que ser uma caçada certeira. Vamos se apressionar mais um pouco. Agora a gente se abaixa. Ele tá da costinha. Nem viu a gente. Namaciota. Namaciota. Nossa, minha barriga tá roncando muito. Eu acho que até que ele vai ouvir. Deu tanta fome que eu tô. E foi. Já era. Nossa, errei. Não, não, não. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Tá, não vai acabar. Eu acho que vai dar tempo. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo, vai dar tempo. Aí, já era. Quê? Não pegou? Não pegou? Como é possível? Não. O orodromeus, volta, por favor. Volta. Não. Volta, por favor. Eu vou fechar ele pra lá. Aí, ó. Isso, isso, isso. Isso. Aêêêêêêêê Consegui Ai, galera Ele deu uma de tono Eu acho que ele bateu a cabeça na pedra Ele ficou tonto E aí ele acabou fazendo essa rateadinha aí E acabou indo para cima da gente E agora a gente devorou ele completamente Muito bom Deixa eu comer mais um pouco Porque eu tenho que ficar 100% Vamos lá Ele já virou aqui carniça E já estamos também 100% Muito bom. Vou utilizar o meu faro para ver se eu encontro mais alguma coisa. Ali embaixo tem um piscitaco, olha. Ali, ó. Caraca, muito bom. Aqui vai ser um lugar para a gente perfeito. Sério mesmo, vai ser perfeito. Sabe por que vai ser perfeito? Porque tem água ali atrás e também tem comida aqui nesse mini vale. Então, nossa. Não queremos nada mais. Agora é só eu voltar e tomar água. Pronto. Aí ficamos nisso por enquanto. Até a gente conseguir uma fase consideravelmente adulta. Pelo que parece, então, esse episódio a gente vai ser umas caçadinhas de leve. Mas nunca se sabe. Pode vir grandes predadores do nada. E a gente está aqui numa coisa muito massa também. Que é justamente uma construção humana que tem aqui do nosso lado. Uma coisa bem diferente. Então, de repente, a gente pode explorar ali mais para frente. Ó, escutei mais. Dá para a gente caçar. Tá, vamos seguir ali e tomar água. Cheguei aqui no laguinho. Eu tenho que olhar para todos os lados. Vamos na maciota. Porque a gente não sabe o que podemos encontrar. Da última vez a gente viu aqui um Alossauro e também a gente viu o Tarraptor. E aí, aliás, o Tarraptor estava tentando nos pegar. Tem isso também. Então pode ser que a gente encontre algum perigo por aqui. Coitado daquele Rex que a gente tinha visto. Eu espero que ele tenha conseguido escapar. Mas eu duvido muito, infelizmente. Eu não sei nem para onde foram aqueles outros caras. Bom, olhando pelo lado bom. Pelo menos não tem mais ninguém aqui, eu acho. Está tudo tranquilo. Bom, a gente está aqui com 0,62. Então tem bastante. Tem muito ainda do que para evoluir, para crescer. É verdade. Vamos ficar por aqui por enquanto. Quando a gente tem comida, essas comidinhas pequenas, Orodromeus e Piscitaco, são muito bons. Já que a gente é pequeno. Depois de ficar médio, nem adianta a gente ficar aqui. A gente vai ter que sair. Então a gente vai fazer o holocausto aqui. Vai destruir toda a flora desse local. Vai caçar todos os dinossauros que tem aqui, infelizmente. Então vamos ter que sair e ir atrás de presas maiores, claro. Bem maiores. Pelo que parece, ali a nossa carcaça está podre. Ou ela sumiu. Ué, cadê ela? Ih, rapaz. Cadê a nossa carcaça? Alguém levou embora? Eu acho que ela ficou podre e já era. Perdemos ela. Bom, pelo menos podemos seguir aqui nesse vale. Muito bonito, aliás. Vamos dar uma andadinha nele. E vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Pelo menos o Piscitaco que a gente tinha visto antes. Olha, é bem bonito aqui, aliás. Dá pra fazer até um ninho mais pra frente. De repente a gente volta aí no futuro depois. A gente volta no futuro. É, ficou esquisito. Mas de repente depois que a gente for mais velho e sair daqui a gente retorne para as origens. Que é justamente nesse vale. Gostei daqui. Tá, cadê o nosso pistaquinho? Cadê você? Quero caçá-lo. Venha para a minha boca. Não. Não tô ouvindo nada. E também, pelo que parece, ele saiu dali. Ele pode ter vindo pra cá. Vou utilizar o meu faro aqui, claro. Pra gente ver se tem alguma pegada pra este caminho. Tudo indica que não. Então, eu acho que ele foi mais pra frente. Ou será que ele ficou escondido no mato e eu passei por ele? Tem essa também. Mas vamos só pensar aqui que ele acabou escapando e correu pra lá. Se não, qualquer coisa eu volto. Não tem problema. Caraca, é bem longo aqui. Eu tô andando aqui há um tempo. Eu espero que isso aqui não tenha um final. Pra que eu não tenha que voltar. Então, opa. Será que aqui é o final? Só foi eu falar? Não, não dá pra subir aqui. Perfeito. Eu vou gastar estamina também porque, pelo visto, não tem nenhum predador me seguindo. E também, aqui na frente eu não tô escutando nada. Olha que legal esse caminho. Sério. E é um paredão aqui ainda. Olha isso. O tamanho. É gigantesco. Mas vamos continuar. Tomara que tenha uma saída do outro lado. Só espero isso. Esse piscitaco já andou bastante porque eu tô aqui correndo há um tempo e até agora nada. Caraca. Só tem paredão pra todos os lados. Espero que eu não tenha que voltar, por favor. Dois mil anos depois. Depois de um longo período caminhando, finalmente eu consegui chegar aqui na saída desse megavale. Olha o tamanho disso. Muito grande. Teve umas partes ingrimas ali. Mas deu pra passar tranquilo. E esse piscitaco aí correu muito. Sério. Eu até fiquei meio que assustado. Fiquei... Na verdade, assustado não é a palavra certa. Eu acho que eu fiquei mais abismado mesmo. Porque foi... Caraca. Caco de pernada que o piscitaco deu. Tá. Mas não tem problema. Vamos encontrá-lo aqui e caçá-lo. Essa caminhada dele só serviu pra adiar o inevitável. Vamos pegá-la. Eu só tenho que saber onde ele tá. Vou utilizar aqui o meu faro novamente. Vamos usar o nosso nariz pra alguma coisa. Ih, tem água aqui. Vocês viram? Olha que interessante. Muito bom. Vamos continuar correndo aqui, ó. Eu dei uma busca gigante. E acabei não encontrando nada. Nada mesmo. Nem o piscitaco, nem o oradromeus. Isso que... Teve uns barulhos esquisitos aqui. Então, infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Vamos ver se a gente continua aí caçando eles. Se a gente encontra esses dinossaurinhos pequenos pra gente caçar. Lembrando que a gente tá aqui com 0,675. Quase pra 7. A gente já vira um sub-adulto depois. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também, não se esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Até mais. E tchau. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.